Alô, alô, galera! Mais uma live! Você que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, ative o sininho e dê aquela like. Hoje vai ser dos bons. Hoje vai ter vários segredos aqui que a gente vai contar pra vocês de um hino nosso, que é clássico. Clássico, clássico. Do protestantismo, de várias... enfim, tem uma grande história por trás dele. A gente vai falar hoje pra vocês. Deixa eu ver se o Juninho chega aqui pra gente já ligar pra ele. Espero que a net dele ajude. Porque a minha tá boa. Live é assim mesmo. Tá me ouvindo bem, Gabriel, Rafa, Esther? Vamos lá. Vamos esperar o Juninho entrar aí. Amém, Lucas. Deus abençoe. Cadê o Juninho? É, só falta o Juninho aparecer. Todo mundo chegando. E aí, lindão. Tudo bom? E você, Jairo? Na paz? Tranquiles, tranquiles. O Lucas já respondi, já respondi todo mundo. Olha, hoje vai ser top, hein? A gente vai ver um hino que é... Lendário. O dedão já tá mexendo bem melhor, ó. Já tô até tocando. Acho que amanhã eu vou fazer a live dos hinos amanhã. Ó que beleza. Marquinha boa. É, o Juninho não tá dando as caras. Vamos começar, então, falando do primeiro hino. Enquanto ele não aparece. E aí a gente dá continuidade. Beleza? Vamos lá, então. Hino 30. Confiarei sempre no Senhor. Então vamos ler aqui o texto pra vocês. Confiarei sempre no Senhor, no Seu sublime amor. Nunca serei confundido, na aflição ou na dor. Em Jesus Cristo eu tenho fé, só nele esperarei. Mesmo estando em angústia, nele eu confiarei. Nas minhas provas confiarei em Cristo, libertador. Nele eu tenho firmeza, pois é fiel protetor. Cristo é bom e clemente, bálsamo a toda dor. Paz divinal e excelente vem do Senhor. Então este é um hino de declaração, né? Confiança, declaração. E pela linha melódica, pelo andamento. São de 100 a 120 colcheiras. Então ele é bem movimentado esse hino. Então é uma confiança com alegria, né? Eu coloco pra mim uma imagem de alguém sendo liberto de uma prova, recebendo uma libertação, um milagre. Me veio na cabeça aquele paralítico, né? Que o Senhor Jesus libertou. Não, paralítico não. O leproso. Que o Senhor Jesus libertou e falou pra ele não falar pra ninguém. Mas ele saiu pulando e falando no tempo quem tinha libertado ele. Então é esse tipo de confiança, né? Com esse júbilo, com essa alegria. Que eu coloco a imagem na cabeça com esse tipo de cor. Chegou o Juninho, bora. Agora tá indo. Tá melhor, só que eu não tô me vendo. Mas tá ok aí? Tá ok. A gente tá te vendo e tá te ouvindo bem. Tá tranquilo. Também mesmo. De boa. Você conseguiu ouvir um pouco da explicação que eu falei do hino? O que você acha? Você acha que é isso mesmo? Não tem nada a ver? Falei besteira? Eu cheguei no finalzinho, quando você tava falando do leproso. Isso. Sobre a libertação. Eu concordo, concordo. Inclusive, quando eu leio a letra desse hino, quando eu escuto a melodia, o que eu imagino é isso mesmo, tá ligado? É alguém andando, assubiando, todo contente na rua. Ou às vezes até cantarolando por aí. E por aí vai. Isso mesmo. É muito alegre, né? É muito alegre, muito movimentado. É pra cima, né? É jovial, como a gente fala. Sim, sim. Esse hino, ele é simples. Ele é muito lindo, simples. Todos os versos, eles falam praticamente da mesma coisa, né? Tem a mesma ideia. Então, não muda tanto na intenção. E é isso. Acho que é... É só escutar e curtir agora, Flardo. Você podia tocar pra nós? E travou pra nós de novo, mano. Não tem problema. Vamos esperar. Acho que alguém perguntou aqui alguma coisa. Pera aí. Deixa eu só responder aqui o Lucas. Ele perguntou qual que é a marca do meu cello. Meu cello, ele é um... Um cello brasileiro, feito pelo Roger Silva. 2013, modelo Go Thriller. Tá bom? Ele não é um cello de marca. Ele é um cello artesanal, de luthier. Jaro falou uma coisa boa. Terminações femininas, bem tranquilas. Terminação feminina, pra quem não sabe, são terminações nos tempos fracos, né? Nos tempos fracos. Então, nunca vai ser no primeiro tempo a terminação. Sempre nos últimos tempos ou com o passo. Ju, toca pra nós. Pra gente ouvir, a gente... Vai ter que falar alguma coisinha. Tá bom. Tá vendo só? Faz dois versinhos aí pra nós. Normalmente é dois. 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 Amém. 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 Você é louco, filho? Não quero nem falar mais nada. Só ficar escutando. Bom demais, bom demais. Você pensa as notas bem legadas como você fez, Ju? Elas bem legadas mesmo? Ou... Fala, fala. Eu penso, até porque quando eu toquei esse hino, quando você me falou dele ontem que eu fui tocar, eu tava tocando... Não tava tocando composto, eu tava tocando ele simples. Tava tocando ele tipo... Aí ficou... Aí depois que eu... Que eu fui tocar o... Que eu fui olhar Linário pra ver o que realmente tava escrito, aí que eu fui ver que era isso. Aí pensando mais ligado, acho que fica mais... Faz um pouco mais sentido. Aí eu pensei mais assim. Show, não. Eu tô totalmente de acordo. Eu só acho que a gente... Foi lindo o que você fez, mas eu acho que pra cantar, se a gente cantar nessa velocidade, fica um pouco afobado. Confiarei sempre no Senhor. É. Confiarei sempre no Senhor. Ele é mais legado, mas eu acho que dando essa... Essa pulsação mais... Ele é alegre, mas mais tranquilo, né? Se for só a instrumentação, tá perfeito. Eu faria dessa forma perfeito. Mas pro canto, eu acho que fica um pouco afobado, talvez nessa velocidade. Confiarei sempre no Senhor. Dá pra fazer, mas... Entende? Eu acho que não chega tanto no sentimento. Quando for cantar. Confiarei sempre no Senhor. O que você acha? Você acha que faz sentido? Acho que faz. Acho que faz sim. Não, você não acha não. Vamos discutir. Se cantar assim, a igreja para. Boa. Não, mas é um ponto de vista. Legal. Eu quero isso. Esse é o ponto. O ponto de chamar os candidatos é pra gente concordar toda hora. Pra gente discutir e chegar num local, né? Verdade. Porque assim, se for muito rápido, a gente tem, na nossa irmandade, a gente tem os velhinhos e o Fogo, né? Sim. Né? Então tem... Tudo varia muito, né? Então acho que tem que chegar sempre num bom senso. Sim. Lógico que sempre, né? A interpretação vai de quem tá tocando com a gente. Por exemplo, se eu tô numa tocata com o Juninho, eu vou acompanhar ele de boa. Sem pressa. A gente se alega pra caramba. Eu tô pegado, né? Isso. Agora se, por exemplo, tem junto com a gente um irmão que ainda não tem aquela técnica aprimorada, a gente não vai tocar rápido ou fazer aquele historiador que a gente faz, né? Exato. Tudo tem... A gente sempre tem que se colocar, se adaptar ao ambiente, né? Sempre tem. Mas assim, eu acho que as duas formas são muito bem aceitas, podem ser muito bem aceitas, né? Tudo vai depender de onde a gente tá. Sempre a gente precisa se adequar ao ambiente. Acho que se resume a isso, não? Sim. Fala aí, Fih. Se você quiser falar mais alguma coisa pra falar. Não, não. Tô de acordo, tá? Concordo com isso aí. Você consegue fazer pra mim, só pra gente ver como que soa? Não tão legado como você fez. Ficou maravilhoso, mas não tão movimentado mais. Por favor, pode ser um estrofe só pra gente ter esses dois exemplos, né? Sim, sim. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Show. Você começou da mesma velocidade, mas depois você relaxou. Depois que eu me diguei. De boa, mas foi lindo, foi lindo. Então é isso, né? Só lembrando, né, pessoal, nosso intuito não é falar que tem que fazer de uma forma, tem que fazer de outra, né? Claro. É puxar a atenção pro sentimento que o hino traz e como que a gente pode fazer. Se no final desses hinos, os irmãos já, quando forem tocar o hino, olharem a letra, se colocar, refletir qual que é o sentimento e ter uma ideia, o importante é ter uma ideia e querer mostrar essa ideia. Pode até que seja que a ideia esteja errada, mas pelo menos você está querendo mostrar alguma coisa. do que você simplesmente fazer algo por fazer, né? Verdade. Não adianta a gente viver sem um propósito, tocar sem um propósito. Tudo tem que ter um objetivo, né? Então é isso. Foi excelente. Adorei essa controvérsia que a gente teve. Foi muito bom. Sim. Ó, o Kaique fez uma pergunta, eu acho que é pra você. O que você pensa de nós que tocamos o soprano, às vezes mudar para outras vozes no meio do hino? Isso aí é meio complicado eu falar, porque eu fazia muito isso, né? Logo que eu comecei a tocar, eu... A última, a única parte que eu não fazia era o soprano, sabe? Mas agora... Era basicamente isso. Só que hoje, hoje eu penso diferente. Hoje eu prefiro que mais cada instrumento fique na sua voz. No seu caso, até que dá pra você mudar por conta que você tem uma extensão grande, né? Mas agora se você for colocar o exemplo da flauta, por exemplo, que não tem uma extensão muito grande quanto a do cello. Se eu for fazer o baixo, aí quem tá fazendo soprano tem que tocar muito lá em cima. Tem que fazer pra casar, pra não ter aquele cruzamento de voz. Exatamente. Eu sou da seguinte opinião. E eu quando... É sempre assim, né? Quando a gente começa a tocar na igreja, a gente quer fazer um monte de graça, né? Quando eu comecei a tocar na igreja, eu também fazia o baixo, uma oitava baixo, né? Que não é a oitava natural do violoncelo. Eu fazia mais uma oitava baixo no cordador, fazia direto isso. E, cara, se você parar pra pensar, realmente não casa, meu. Não fica... Não timbra. É muito melhor o cello ficar na... E muita gente pensa que não ouve, mas dá pra ouvir muito bem. E se tem a tuba, tipo, é uma fusão, assim. Hoje em dia, eu nunca mais faço baixo, uma oitava baixo, porque não tem sentido. Eu não faço. De vez em quando, quando eu vou fazer uma outra voz, eu faço o tenor. Né? Mas dentro da igreja, só quando o encarregado pede. Aqui em Paris, quando tem pouca gente, direto o encarregado pede pra mim fazer o contra-alta. Aí eu faço o contra-alta na altura. Mas quase nunca o soprano. Então eu acho que a gente tem que se manter, dentro da igreja, se manter dentro das nossas vozes. Eu acho que o Juninho, hoje em dia, faz só o soprano, no máximo, um contra-alta, né, Ju? Dentro da igreja. Bem raro, mas de vez em quando eu faço um contra-alta. Então. Porque é isso, é a gente respeitar, porque é igual uma orquestra. Se a gente tá numa orquestra, a gente que estuda no profissional, a gente não vai pegar a parte da viola pra fazer... Tipo, né? Você não vai pegar a parte de outro instrumento. Se foi escrito uma parte... Se pegar a parte da viola, é falta, né? Deixa os violeiros ouvirem você. Os violistas, não violeiros, me corrigiram uma vez. Eu falo zoando, hein, gente? Mas enfim. Então é isso. Mas, Fih, quando a gente tá na tocata nos ajuntamentos, aí a gente vai... Seja feliz, né? Seja feliz, logicamente. Sempre tendo respeito. Por exemplo, quando tem quatro... A gente sempre fazia isso, o Juninho sabe, né, como é que funciona, quando a gente toca junto. Quando a gente tá em quatro, cinco, a gente... Cinco, tudo bem fazer a mesma voz, mas em quatro, nunca fazer a mesma voz. Se um outro... Por isso que é bom sempre se ouvir. Se alguém puxou o soprano, você não vai puxar o soprano, cara. Você vai pra uma outra voz. Entendeu? Sempre é bom ter essa dinâmica do grupo. Isso que é muito bom tocar em casa, né? A gente desenvolve bastante. Só ler uma última coisa aqui, um outro comentário. Tá sendo boa essa live, hein, cara? Vários comentários. Ó, a Lívia falou, tem que se adequar, mas isso é ser também muito educado. Educação musical. Talvez a irmandade consiga acompanhar os músicos. Elevar o nível da orquestra e não abaixar. Músicos da igreja realmente pensam no povo. Isso é uma verdade, né? Quanto mais junta... Na verdade, quanto melhor o seu apoio, mais fácil você consegue acompanhar. Então, se a orquestra está alinhada com tudo certinho, fica muito mais fácil pra irmandade acompanhar. falou tudo, né? Não é chata não, Lívia. Você falou uma coisa muito certa. Bom, são coisas a serem corrigidas com o tempo, né? Então, o Jairo falou, mas nem sempre a irmandade acompanha, acaba sendo mais forte que a orquestra puxando pra trás. Sim, se acontece nesse caso, se a orquestra é bem disciplinada, ela vai perceber isso e vai se adequar. Sempre é o se adequar. Por isso que a gente precisa sempre ouvir. Não adianta tocar só o nosso e não ouvir ninguém, né, Ju? É. Até porque a gente que está pra apoiar a irmandade não é a irmandade pra apoiar a orquestra. Se for parar pra pensar, é claro que muita gente às vezes até conhece de música no meio da irmandade, mas vamos colocar que tem muita gente que não conhece de música. Então, quem tem a obrigação de ouvir e se adequar é a gente, não eles que às vezes não conhecem, entendeu? Exatamente. Eu penso assim. Não sei. E é exatamente isso. A função da orquestra na igreja foi para ser um suporte para a irmandade. Se a irmandade não está conseguindo acompanhar, o suporte vai diminuir o ítimo. Se um cão guia, ele não vai correr pra guiar o cego. Ele vai ir no tempo do cego. Não tem porquê. Você vai dar ajuda pra uma senhora atravessar na faixa e você vai querer sair correndo. Você tem que ir no tempo da veinha. Né? É a mesma coisa. Enfim, são exemplos que vêm na cabeça. Mas tá bom, vamos lá, vamos passar pro hino 31. Esse hino é top, hein? Esse hino tem uma... Vixe, eu dei uma lidinha e como eu conheço esse hino, né, de longa data, eu dei uma pesquisadinha e eu vou até deixar como sugestão pros irmãos, porque esse hino foi usado, né, foi usado em sinfonias, em várias outras composições. Eu já vou falar sobre isso. Fica com a gente que a gente vai falar sobre isso. Mas tá bom. Bom, vamos então ler o texto dele e depois a gente vai discutindo. Então, o nosso título é Forte Rocha. O que ele fala? Forte Rocha é Deus sempre eterno. Nossa fé só nele se funda. Seu amor celestial e paterno na tribulação nos circunda. do astuto tentador nos livra o Criador e nos protege. Nada nós temeremos, pois o invencível nós temos. Estará para sempre perdido quem em si somente confia. Mas será lá do céu socorrido, crendo em Jesus nosso guia. O Filho do bom Deus é defensor dos seus, é Rei da glória. Dele virtude temos e vitória alcançaremos. A palavra que é nossa vida deve ser por nós exaltada. É também nossa firme guarida que não pode ser abalada. O mal virá tentar a fim de despojar os resgatados. Mas teremos vitória, pois é nosso reino e a glória. Chat-off isso demais, filho. Que letra. Isso aí é. Ju, fala para nós o que você entende desse hino. Cara, esse aqui, para mim, eu acho que ele é o oposto do outro hino, praticamente. Ele é mais imponente, sabe? Quando eu penso, por exemplo, no hino que passou, eu penso alguém andando cantarulando na rua. Esse aqui, eu já penso alguma coisa bem mais pesada. Até porque ele era mais pesado em Nário 4, né? Tinha aquela parte do finalzinho lá que era fugirá o rei do inferno, né? Então é uma coisa bem mais emponera, né? Parece um grito de guerra, né? Isso. Bem mais pesadão. É, eu vejo, eu me... Porque assim, já falando um pouquinho da história, esse hino, o título original dele é Castelo Forte. Então eu imagino aquele exército, um exército de trás de uma muralha, tá ligado? e cantam como se fosse um grito de guerra pros inimigos que tá querendo vir... Só... Eu esqueci a palavra, mas... Quando os caras... Um cerco, né? Um cerco no castelo, tal. Quando os caras vêm fazer esse cerco, os caras, meu, pode vir que aqui ninguém entra. Aqui é Forte Rocha, não tem como vocês passarem, né? Sim. E aí... E é isso, então tipo, o Jário falou uma coisa boa e já entrando um pouquinho na história do hino. Quem fez esse hino foi Martinho Lutero. Pra quem não sabe, Martinho Lutero foi quem fez a reforma da igreja protestante. Né? Então esse hino tá totalmente ligado com as origens da nossa igreja. Né? E ele fez esse hino antes de ir para... para o julgamento. Por quê? Tava com novas ideias, né? Indo contra o que a igreja católica pregava. Então na prisão, antes de ir pro julgamento, ele compôs esse hino. E foi a libertação dele, né? Esse hino aí. E o mais legal é que a gente, né? A gente tinha muito... Antigamente, né? Tinha muito aquela coisa de tocar... Não pode tocar o hino do mundo, né? Mas os nossos hinos, eles vêm de composições, né? Do mundo. Sim, sim. A melodia, né? E, inclusive, essa melodia aqui que o Martinho Lutero... Outra curiosidade. Ele se inspirou nos Salmos 46. Os irmãos depois lêem esse Salmo. É maravilhoso. Ele se inspirou nesses Salmos. E essa melodia, ela foi tida como o hino nacional do protestantismo. Né? É muito louco. Tipo, é realmente um... um monumento histórico, né? Uma obra histórica. Totalmente. E ela foi usada muitas vezes. Então, por exemplo, o Johann Sebastian Bach escreveu uma cantata em homenagem a essa música. Tem uma... Eu vou deixar tudo isso que eu tô falando nessas obras, eu vou deixar como sugestão pra vocês poderem ver. O Mendelssohn, o Félix Mendelssohn, ele escreveu uma sinfonia. A quinta sinfonia dele, o quarto movimento... O nome da sinfonia é A Reforma. E o quarto movimento é inspirado também nesse... Você já ouviu essa sinfonia, Jô? Já. Eu não sabia não, eu tô tendo aula aqui. É muito top. Essa sinfonia, o quarto movimento, ele... Logicamente, ele não vai ser exatamente o hino, porque ele se inspirou. Mas, cara, tem os trechos, os teminhas, tem um solo de naipo de Tchelo, Sã louco. É muito... É muito lindo. Olha, tipo, o quarto movimento, só pra dar um gostinho pra vocês. O quarto movimento começa com solo de flauta, por isso que, olha, casou certinho. É um solo de flauta no começo, e aí ele vai desenvolvendo, depois tem um solo de naipo de Tchelo que é o ponto alto do negócio. Muito lindo. E depois, cara, tipo, dessa nobreza dos Tchelos, vem o solo de clarinete. nossa, filho, é show demais. Vocês têm que ouvir. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês, pra vocês poderem ouvir. Mas isso que é interessante, né? Olha quanto tesouro tem por detrás dos vinhos que a gente não faz nem ideia, né? E não só esses dois. Teve outros compositores, como Strauss, Wagner, que também usaram essa melodia, né? como base das suas composições, interpretações, enfim. Esse hino é show de bola. Show de bola. Só tem coisa boa pra falar. Vamos escutar. Chega de falar. A aula acabou, vamos... Então, tipo, esse hino... Responda pra Caetano. É, responda. Responda pra Caetano depois dessa aula aí. Sim. Ah, tocar, ensino você tocando vai fechar com chave de ouro a aula. Vai lá. Então, falando um pouco do caráter do hino, é mais um caráter de marcha, né? De se colocar no lugar e falar, meu, aqui ninguém passa. Aqui é... Deus tá na nossa frente. Não tem pra ninguém. É mais ou menos isso. Toca pra gente, por favor. Sim. Aisem. 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 Amém. 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 Top, top. Fih, eu... Foi bonito, mas a gente vai discutir de novo. Bora. Estamos aqui pra isso. Foi lindo, lindo que você fez. Mas eu acho que nesse andamento tá mais como um acalento. Sabe, tipo a... Alguém que tá aprovado, e aí você vem pra encorajar. Você não pode chegar na pessoa que tá machucada e já bater, né? Toma. Então, do jeito que você fez, é uma outra possibilidade do hino também, que tá muito certo, e é aquela coisa de acalanto, né? A gente vai fazer uma visita, por exemplo, a gente vai fazer uma visita de alguém que tá... Pode ser que esteja parado, ou tá enfermo, né? Quietinho na cama. Então a gente vai fazer um som suave, tranquilo. Pra mim foi mais... Eu senti isso, do que você interpretou agora. Você consegue tentar um pouquinho mais... Você concorda com o que eu falei? O que você acha? Faz sentido? Concordo, concordo. Prezo, escondido, achei perfeito. Não, é isso mesmo. Mas o hino, ele pode ter vários sentimentos dentro dele, no mesmo hino. Foi isso que eu falei. Como a gente discutiu a questão de estar num castelo um grito de guerra, me pareceu mais um acalanto do que um grito de guerra. Sim, sim. Pra mim. Na verdade, na verdade, isso é mais um problema mais meu técnico do que de expressão, sabe? Sempre tive esse problema com ataque das notas. Sempre fui meio cuidadoso, sabe? Às vezes eu ia tocar alguma coisa que tinha que ser pesado com ataque pra caramba, e eu tocava meio... Sempre fui meio assim. Mas eu posso tentar. Já é um exercício pra isso, técnico. Um golpe de língua aí. Mas... Você sabe, Juninho. Você sabe que a gente fala isso não é pra falar mal, porque tá maravilhoso. Você sabe disso. Simplesmente discutindo... O propósito é discutir interpretações, né? Mas vamos lá. Tenta fazer pra gente. Faz aí com nós. Agora. Como se fosse realmente um grito de guerra, um verso só, com um andamento um pouco mais... Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Sim. Não é? Não. Mais ou menos. É verdade. Com um efeito. Não é? Vamos lá. Um verso só. E aí Com um efeito. Simplesmente. Eu acho que é muito importante hoje. Glória a Deus Show, top Fih, os dois Foi top demais, mas são As duas ideias, né São ideias diferentes Tem que ter ideias Eu acho que Minha forma de pensar Tem que ter várias formas de interpretar Porque se fosse só de um jeito só Não precisava de ter várias orquestras, por exemplo Uma só já supria todo mundo Já gravava ali, toma Fica meio robozão Exatamente, falou tudo Isso, isso O que você falou Pega as orquestras A lição de casa pros irmãos Sinfonia número 5 de Mendels Eu vou deixar aqui uma sugestão Mas vamos pegar outras de orquestras diferentes E veja como é que soa A interpretação que eles fazem O Ju falou tudo São interpretações, são ideias colocadas Exatamente Precisa ter Essa live foi top demais Eu gravei Eu gravei, Sino Quase agora Quase agora não Foi ontem Só que falta editar ainda No computador Eu fiz um Um programinha aqui Que eu faço Tipo, todas as vozes juntas Aí eu fiz um Você vai postar aqui? Acho que eu vou Se liga no teco dele aí Mudou a câmera não Mudou Manda Mudou a câmera não 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 Amém. Amém. Então, se você postar, manda pra mim o link aí, eu coloco como sugestão também. Esse vídeo vai tudo. Eu coloco tudo nas sugestões. Fechou? Mano, top demais. Deus abençoe aí. Só faltou aquela, velho. Só faltou mesmo. E o que tá bom? Já tá melhor. Eu já tô conseguindo tocar, já tô fazendo, estudando técnica e tal, já pegando aos pouquinhos de volta. Quem sabe aí amanhã não tem ninguém ainda de convidado. Quem sabe? Se não aparecer ninguém, eu faço. Amanhã eu assisto, então. Filhão, top demais. Sempre bom falar contigo. Sempre bom te ouvir. Deus abençoe você. Continue assim, mano. Show de bola. Agora só voltar pro Brasil pra nós tocarmos juntos. Nós vamos. Nós vamos tocar, velho. Tem tempo ainda. Calma. Não vai fazer muita música ainda. E vamos ver se a gente faz mais hino. Tem mais 400 e poucos pela frente. Sangue no negócio. É nóis, filhão. Então tá bom. Deus abençoe a todos aí. E amanhã a gente se vê. 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 Obrigado.